Iro, nove. Zé da Roça, dez. Chico Bento, três. Ai, 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 ai. Isso não é justo. Só porque não sei quem inventou o telefone e não decorei a tabuada do cinco, ficar com aquela nota, também a pessoa não pergunta nada do que eu sei. Eu sei como roçar a terra, como arar, semear, se ordenhar uma vaca e ter queijo aprendi a fazer. Cuidar da criação. Entedo, pomar. Chico Bento, andei pensando e acho que você também merece um dez. Oxi, calma, professora. É que eu nunca tinha tirado um dez.